Maluco, eu tô com uma cara de sono! Fala pessoal, eu sou o DiasGhost e no vídeo de hoje, galera, nós estamos de volta no Vildão da Galera para mais um episódio. Pessoal, os temas de hoje foram Dragão e Cadeira de Rodas. Eu espero que vocês curtam minhas construções, eu fiz duas construções que eu achei que ficou bem legal. Eu espero que vocês também gostem delas. E lembrando que se você curtir o Builder Battle, não esqueça de deixar o seu like aí debaixo do vídeo, que é muito importante pra apoiar o feedback da série aqui no canal, beleza? Então, vamos que vamos para as construções de hoje, galera. O tema é Cadeira de Rodas, pessoal. Ok, eu vou fazer um cara com a perna quebrada aqui, que eu acho que fica legal. Vamos lá, a gente põe aqui, como se fosse primeiramente, vamos lá. O suporte da cadeira. Não, pera, aqui. Ok, a perna dele tá aqui. O tema é que eu vou fazer esse suporte, galera. Porque eu sei que tem um suporte de pé, né, da cadeira. Ok. A gente faz assim, meio na diagonal. Não sei, mano. Pode ser sim. Aí aqui. A gente tinha que tá com a perna meio que levantada aqui, né. Aí aqui tá o pé engessado dele. Então eu vou colocar mais um aqui. Beleza. Aí aqui já vem o acento da cadeira, né. Então deixa eu aumentar mais um pra trás, assim. Pode ser sim. Aí aqui já vem o acento da cadeira. O acento eu vou fazer de cinza. Pode ser sim. Beleza. Ok. Por enquanto eu vou deixar desse jeito. Vou pegar uma... Uma... Camisa aqui. Pode ser vermelha mesmo. Pra destacar, né. Tem que ser diferente. Vamos ver aqui. Tá. Vou colocar mais um aqui de altura só. Aí eu pego aqui... Pá, pá, pá. Agila. Deixa eu ver aqui. Tá. Tá legal. Vamos lá. Cara, eu não sei se eu aumento o acento. Se precisa aumentar. Ai, não sei. Quero colocar os braços da cadeira aqui. Colocar mais pra cá. Hum. Posso fazer assim. Aí aqui seria tipo... O apoio. Aqui tem que olhar de onde vai vir as rodas, entendeu. O apoio da cadeira. Aí eu coloco o braço dele. Assim. Aqui. Beleza. Hum. Tem que colocar o outro apoio aqui. Mas sei lá. Eu tô meio perdido, pessoal. Vou ser sincero com vocês. Eu tô um pouquinho perdido ainda. Mas eu tô pensando em fazer aqui, ó. Opa. Aê. 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 Beleza. Uma roda. Só que acho que comei... Uma roda tinha que vir mais aqui, ó. Deixa eu fazer ela mais alta, galera. Será que dá tempo? Vou aumentar mais um pra trás, eu acho. Se não der tempo, eu faço daquele jeito mesmo, tá, pessoal? Ok. Deixa eu ver como é que ficou ela maiorzinha. Ó, ficou bem melhor, viu? Ficou bem melhor essa cadeira de rodas. Tá, ok. Vamos que o tempo tá acabando, meu filho. Que eu demorei demais pra pensar aqui como fazer. Beleza. Ok. Fazer com seca, fica mais melhor. Isso. 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 Beleza. Aí eu termino fazendo a cabeça aqui dele, sei lá. Ok. Eu não terminei aqui ainda. Vamos lá, pessoal. Falta fazer o cabelo. Eu acho que esse tema ia ser mais fácil de fazer quando eu vi. Mas não! Não tá saindo tão fácil, não. Fazer a cadeira de rodas, né? Fácil não, galera. Tá. Vamos pegar aqui o banner. Deixa eu ver aqui. Quero botar isso aqui aqui. Pra mim, esse apoio aqui, galera, tá esquisito. Mas vou fazer isso aqui, ó. Nossa, vem aqui. Pode ser assim, vai. Acho que a minha cadeira tá pronta. Tá engordada aqui nela. Não tem esse jeito de ter engordado, não. Mas agora foi. Vai. Tá pronto. Vai. Vou botar uma votação. Nossa, mandou bem, hein? Ficou good. Ele não terminou não, né? Mas ficou boa a cadeira. O importante é a cadeira em si. Então, ficou bom. Ficou bom sim. Good também. Ficou boa. Simplesinha, mas ficou boa. Cara, essa aqui eu não posso dar um good não, porque ficou legal a construção, mas não ficou muito a ver com o Temes, que não é uma cadeira de rodas. É uma cadeira normal, né? Então, eu não posso dar uma cadeira de rodas. Mais que a construção tem ficado bonitinha, bem feita. Cara, isso aqui tá parecendo mais um kart, sinceramente. Um carrinho de rolimã, tá ligado? Rapaz, boa também, viu? Ai, não terminou. Hum, se tivesse terminado... Não, isso aqui ficou esquisito. Ele fez a cadeira de rodas, fez uma cabeça aqui... Ai, besteira, galera. Me desculpem. Vamos lá, deixa eu virar aqui. Não gosto, sabe que eu não gosto de incentivar esse tipo de coisa. Esse aqui é um carrinho de rolimã. Isso aqui parece mais uma cama, galera. Existe desse jeito? Cadeira de rodas é desse jeito. Desculpa a minha ignorância, galera, se eu não tiver. Vou dar um good nesse aqui. Ficou bem feito. Ai, mais besteira, galera. Me perdoem. Mas a gente tá bom de construções, apesar desses dois retardados fazerem isso. E a gente ficou em segundo lugar, pessoal. Esse aqui foi o primeiro que apareceu. Ficou bom, né? A pena que ele não conseguiu terminar aqui a cabeça dele, mas não. Valeu. Ah, eu empatei. Eu fiquei em primeiro lugar também. Olha lá, 70-70. Ha, ha, boa. Fiquei em primeiro lugar e em segundo ao mesmo tempo. Galera, olha que legal. O tema é dragão. Eu até pensei em fazer o que normalmente faria o Ender Dragon. Só que o Ender Dragon, galera, eu já fiz ele no tema. Então, eu pensei em fazer um dragão vermelho, galera. O que vocês acham da ideia? Ok. Ok. Aí aqui a gente faz assim, ó. Falta um, dois, três. Pode ser. Ok. Aí aqui a gente... Um, dois, três. Pode ser também. Cara, isso aqui vai ser legal. Vou tentar fazer um dragão. Apenas que eu não sei se vai ter muito espaço aqui pra fazer ele inteiro, galera. Pra ficar legal, entendeu? Vamos ver, vamos ver. Vai. Ok. Aí que a gente faz o corpo dele. Poderia ser um dragão bebê, né, pessoal? Sei lá. E eu acho que eu posso pôr aqui também, ó. Beleza. Aí a gente fica com um corpo legal. Legal, legal, legal. Tô gostando, tô gostando, pessoal. Beleza. Diz, pessoal. Reza a lenda aí que o Notch, ele tinha interesse de colocar um dragão vermelho no Minecraft. Ele tava pensando antes de surgir o Ender Dragon. Mas acho que depois, mesmo depois que surgiu o Ender Dragon, ele falou que ele tinha, sim, interesse em ter um dragão no Minecraft. Ele que seria menos forte, né, que o Ender Dragon. Acho que andaria pelo mundo normal. Posso estar errado quanto a essas informações, mas... Era uma parada mais ou menos assim mesmo. Deixa eu ver aqui, pessoal. Deixa eu ver aqui. Fazer uns espinhos nele. Pode ser assim também. Ok. Aí o que a gente vai fazer agora, galera? A gente precisa fazer aqui um pescoço nele. E aqui a gente tem que fazer um rabo, né? Fazer bem parecido, né? O pescoço e o rabo. Cara, eu poderia fazer, pessoal... Pera aí. Um rabo em chamas, né? Esse é legal. Só que eu acho que esse rabo também ficou muito grande, galera. Deixa eu dar uma diminuída aqui. Aí, beleza. Beleza. Aqui agora falta... Eu acho que eu tenho que diminuir o pescoço um pouco. A não ser que eu fizesse a cabeça dele mais pra cima. Pera aí, pessoal. Vou tirar o pescoço daqui por enquanto. Nossa, o dragão acaba sem pescoço. Por enquanto, tá? Tem que ficar de olho no limite do mapa, entendeu? Nossa, eu nem fiz a asa dele ainda, galera. Nossa! Nossa, velho. Eu fiz muito grande. Ferrou. Aqui eu vou fazer só isso. Meu Deus, você errou. Tá? Aí agora a gente põe aqui um olho rapidão nele. Vou botar um olho roxo, vai. Não, olho roxo não. Olho laranja? Pode ser. Aqui a gente põe só um pescoço de leve nele. Nossa, velho. A asa, a asa ferrou, pessoal. Ok. Três. Dois, três. Fazer uma asa básica nele, viu, pessoal? Porque ferrou. O tempo deu ruim pra mim aqui no tempo. Agora a gente vem aqui, faz assim. Nossa, como é que eu vou fazer isso aqui, pessoal? Meu Deus. Tem que ser rápido, rápido. Meu Deus, ferrou. Põe assim. Vou ter que fazer assim, bem basicona, galera. Beleza. Beleza. Vamos lá. Vou tentar ir rápido aqui, pessoal. O tempo tá acabando. Vai ficar diferente as asas, pessoal. Sinto muito mesmo. Vai assim mesmo, galera. Tá, vai. Nosso dragão tá pronto. Nossa, orelha. Não! Não consegui botar a orelha nele, pessoal. Vamos ver se... Esse cara aqui abandonou o dragão dele, mas eu vou dar um ok. Vai. Cara, faltou só a orelha, pessoal. Só a orelha. Meu Deus. Sacanagem, velho. Vamos ver este... É, ficou legal. Ele fez a cabeça do Ender Dragon. Vamos ver este... Cara! Ficou bom, vai. Não tem asa, não, mas ficou bom. Ficou bom sim, velho. Mandou bem. Isso aqui tenta fazer um dragão kawaii. É, ficou legal também. Vai. Good, good, good. Mandou bem, mandou bem. Bom também. A maioria deles, como eu imaginava, fez o Ender Dragon, né, galera? Eu quis fazer uma parada diferente. Ok, ok. É um dragão, sim, tá? Mas perto dos outros, acho que não ficou tão legal, não. Que isso? Isso não é um dragão, é? O cara tá escorrendo... Vou dar um ok. Hum, ok. Se ele tivesse feito um bico aqui, ia parecer mais um dragão. Não tá aparecendo tanto, não. Nossa, mano. Que criativo, velho. Boa. Eu só não dou um épico por causa das asas mesmo. O resto do corpo não ficou tão legal, não. Mas a cabeça ficou sensacional. Esse aqui eu vou ter que dar um poop, galera. Não tem nada a ver com o tema. E a gente ganhou! Boa, galera! Nosso dragão vermelho ganhou! Valeu, pessoal. Conseguimos. Boa. Fiquei feliz, galera. Mas que nosso dragão tem orelha, conseguimos. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado, galera. E lembrando, se curtiram, não esqueçam de deixar o like aí debaixo do vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui no meu canal, cara, eu te convido a se inscrever. Tem muita coisa legal que eu tenho certeza que você vai gostar. Se você ainda não puder favoritar e compartilhar esse vídeo, agradeceria bastante por ser ajudado muito na divulgação do canal. Beleza? Tamo junto, pessoal. Um grande abraço para todos vocês. Falou-se e fui! Tchau, galera! Tchau, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho